O programa Gente Carioca é dedicado hoje, integralmente, à nossa querida estrela maior, amiga do programa, Rogéria, que nos deixou precocemente. Está nos nossos corações, está nas nossas emoções, está no seu talento. Simples, irradiava simpatia. Colega de camarim, era um caos para você subir ao sucesso. Nunca passava por cima de você. Rogéria, o programa é seu. Bom negócio, eu não fiz? Era muito essa privada. Fiz engraçado, queria fazer engraçado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu sou todas as mulheres. Eu vivo a joia e o melodrama. Eu sou sentimentale e, parfois, femme fatale, também. Queira mais condomne, se meu coração flambe. Devanta o projeteiro que me visa em todo o coração Cheira noite Toda a palavra Eu canto, eu danso E tudo é programa Eu sou a rei do disco e a amiga que eu vou sair E Cida Moraes diretamente da Lapa Num evento chamado Influenciadores Digitais Um grupo de jovens, muitos jovens Benefício do Retiro dos Artistas Aplausos para esses jovens Cida é com você E Cida Moraes hoje invade aqui Primeiro encontro de Influenciadores Digitais do Rio de Janeiro Que a edição é aqui na Lapa Por ser um bairro mais conceituado no Rio também E está recebendo essa galera toda da era digital Que é muita novidade para algumas pessoas Mas já está nessa era nova que está englobando tudo E quem a gente vai ter de convidado hoje para uma palestra Que eu já ouvi falar Sim, hoje a gente tem a Priscila Barbosa Que é da autoestima diva Ela vai falar de empoderamento De moda, afro Da autoestima mesmo da pessoa Independente de cor, sexo, o cabelo Se é gordinho, se é magrinho Então ela vai dar uma palestra para a gente E depois a gente emenda numa roda de conversa Que são cinco influenciadores digitais Que é a Gorda Bem Resolvida Que é a Alain Souza O casal tem que ter Borogodó Que é o Tiago Martins e a Priscila Rodrigues Entra a autoestima diva com a Priscila Barbosa E é também a Carol Moreira Que é da filha de Yoyá falando de religião Nos tempos de hoje Hoje o negócio está bombando aí Ela fala da Umbanda De algumas Tipo assim, o preconceito que tem disso E aí a gente está trazendo O canal dela é bem conhecido Bem bombado Então ela vem de Curitiba só para o nosso encontro Ela chegou ontem no Rio pela primeira vez Está sendo bem interessante E você é organizadora desse encontro? Sim, eu tive um papo com alguns influenciadores E aí eu tive essa ideia Eu trabalho com produção já há um tempo E aí eu falei assim Vamos fazer então um encontro E aí esse bazar que a gente está tendo hoje Eu não queria dar o nome de bazar É um encontro E esse encontro está sendo Cada stand tem a ver com os influenciadores Tem um stand de moda Vamos, vamos Vai me explicando Vamos lá Vamos andando nos stands Então, a Boutique Jurema Ela trabalha com a moda afro também Ela trabalha com bastante elementos E aí a gente juntou isso aqui com a filha de Yoyá Tudo bom, gente? Como é seu nome? Karen Karen Estou vendo aqui que tem motivos afros mesmo Sim Deixa eu te fazer uma pergunta Já teve algum tipo de preconceito Aqui em relação aos músicos? Ao tipo de bijuteria que você está servindo? Não, pessoalmente, particularmente sim Há preconceito Mas em relação à marca Pelo menos na página A gente não vê nenhum tipo de preconceito As pessoas aceitam muito bem Porque também as pessoas que procuram São pessoas interessadas, entendeu? Quem não está interessado Não procura Entendeu? O cabideiro pink É da G.G.U. Ela pega várias peças Tipo de brechó O quarto dela, na realidade Ela resume em seu quarto E ela pega essas peças E revende Para os valores menores Para ser mais acessível Para as pessoas É um brechó chique Ui Então vamos aqui O que mais que a gente tem aqui? Tudo bem? Então me diz aqui Teu quarto veio parar aqui? Meu quarto veio parar aqui É um pouquinho do meu quarto Tem a Miss Pig ali Eu vim até vestida como ela E aí eu tenho algumas peças Muito boas assim Por sinal Como eu sou um consumista nata Tive que fazer esse cabideiro pink Até para bancar as novas compras Então ele nunca vai acabar Na verdade Me conta o que é isso aqui A gente recebeu as bases negra rosa Que na realidade Base negra rosa? Como é que é isso? Isso Ela teve todo o cuidado De criar uma base Totalmente voltada para o público negro Que não tem Hoje em dia é muito difícil De a gente encontrar Isso aqui no Rio de Janeiro No Brasil Então ela tem Ela criou a marca dela E ela tem revendedoras No Brasil inteiro Ela é uma das representantes Que está aqui com a gente hoje E está Ela pode até falar um pouquinho Melhor da marca Para ela poder explicar Não, mas como é que é esse negócio De usar uma base Para pele negra É complicado, né? Sim O público negro Ele sempre teve muita dificuldade De encontrar maquiagem Especialmente a base Ou deixava a gente Com a pele acinzentada Mais clara Ou escura demais E aí veio a Rosângela Que é a dona da marca Negra Rosa Desenvolveu as bases Que elas são específicas Para o nosso tom de pele Ela adere a nossa pele De uma forma natural Sem deixar a nossa pele cinza Além dos batons Que são mais pigmentados Do que os batons tradicionais Que também Para a gente De pele negra Ele realça mais O tom do batom Talvez Ó, eu já quero usar A vontade É uma linha nova Nós temos um ano De mercado No máximo Nós temos Por enquanto Só as bases E os batons Mas as bases Além dessa vantagem De ela ser Específica Para a gente E ter Essa coisa De pigmentar Bem na nossa pele Ela tem um preço Super acessível O que é bom Você encontra Uma base Importada A cento e poucos reais Você tem a nossa Nacional Por quarenta reais Então é assim É ótimo É o BBB Bom, bonito e barato Ih menina Comida 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 é tudo de bom Tudo bom? Como é seu nome? Tudo bem Mariana Mariana O que você oferece Aí pra gente? A gente tem bolos no pote De vários sabores Aqui A gente também tem A nossa Pastel de leitininho Que tá na moda Com Nutella E brigadeiro de morango E a gente tem Nossa torta de óleo E nossainha benta artesanal Só coisa gostosa Meu Deus Na realidade A gente entrou Nesse circuito Do encontro E por que cobrar? Então hoje em dia A palavra certa É parceria A crise que a gente tá Então a gente não pode Ficar cobrando alguma coisa Então o que eu fiz? Eu vou fazer o evento Só que o evento Vai ser totalmente gratuito E revertido Pro retiro dos artistas Então eu tô até Com a camisa deles Que eles vendem Em várias peças de teatro E a gente trouxe pra cá E tudo que vai ser recolhido Hoje aqui E semana que vem A gente vai estar levando lá Com os youtubers E vai estar mostrando também Nas redes sociais A importância disso Cira Moraes Hoje diretamente Da Lapa Que bombando Num domingo A gente tá aqui ó Fazendo uma energia positiva Com uma articuladora social O que é ser uma articuladora social? Conta pra gente São muitas coisas Pra falar aqui Mas No básico assim Ser articuladora social É você tentar Fazer com que a sociedade Ela encontre o seu caminho Da maneira mais leve possível Então nesse momento O meu projeto Que é o Autoestima Diva A gente tenta Auxiliar seres humanos Pra que eles possam Ser emocionalmente saudáveis Começando pelas mulheres Porque a gente sabe Que a gente é a base do universo Então Basicamente Basicamente é isso Vamos supor que você tenha Dois milhões de seguidores Beleza As marcas duas vão te contratar Ok Isso é ótimo Mas precisa de nada O dia nem foi É né gente Para o equipe Mais quinta Para a planta Mas Se não está aqui No seu propósito Eu sigo te dizer Que uma hora Você vai ficar Olha que boca Dessa menina Abusa Abusa Leva Só sai assim gente Só sai assim Meu nome é Elaine Souza Do canal Gorda Bem Resolvida E no meu canal Eu falo sobre autoestima feminina Sobre você se aceitar Como você é Gorda Magro Com cabelo assim Com cabelo assado E ajudar A propagar Esse amor próprio As mulheres E homens também Porque não né A se aceitarem como são E se verem E verem as qualidades Que eles tem Independente do padrão Que a gente vê aí fora Que são bem grandes Que as pessoas tentam seguir Que as vezes é impossível E você ser feliz Conforme você é E se aceitar dessa forma Eu não preciso te perguntar Eu não preciso te perguntar Se você é feliz Né meu amor Muito feliz Obrigada Nada Tudo bom Como é seu nome? Carol Carol Você é youtuber? Sou youtuber Eu tenho um canal no youtube Chamado Filha de Oya E eu falo sobre a Umbanda Meu Deus Menina Mas esse assunto É o tempo todo Polemizado É confuso Né? É um pouquinho confuso Sim Mas eu estou aqui Justamente No youtube Nas redes sociais Para tirar esse mito Tirar Desmitificar a religião Tirar o preconceito Das pessoas Porque É uma religião Muito boa Você é específica Dessa religião? Só da Umbanda Umbanda tradicional Tudo bom Como é seu nome? Priscila E você? Tiago Deixa eu ficar no meio dos dois Isso Vou me empoderar aqui Pronto É Vou começar com a Priscila Essa morena bonita aqui Priscila E você? Você é youtuber também? Também Youtuber, blogueira É Do canal Tem Que Ter Borogodó A gente fala de moda Então tem moda feminina E moda masculina Eu falo da moda feminina E ele fala da moda masculina Pera aí Seu nome? Tiago Tiago Deixa eu olhar Deixa eu olhar Menino Eu acho que eu tô na moda Sabe? Não sei porquê Mas eu acho que eu tô Tiago O que o homem não deve usar? Olha Cara, na verdade Ele tem que usar O que ele sente à vontade Então ele não deve usar Nada que ele não vai sentir à vontade Essa coisa de botar uma Ah não Porque eu vou num evento Numa festa Tem que Tá todo Todo Mauricinho A Patrícia é mulher Cara Depende Tem eventos e eventos Tem um evento Que ele tem que ir um pouco mais arrumado Senão ele não vai passar uma imagem muito legal Mas tem evento que ele pode ir um pouco mais à vontade O que que você considera ser o Mauricinho? Cara Já é o cara que tem o estilo mais refinado Já tem mais tradicional Já tem Usa calça Mais rafaiataria E já é um pouco mais Mauricinho Golapolo Por exemplo Você tem algum artista Que você fala assim Não, esse cara Se veste de uma maneira Mauricinho Não, não é uma crítica É um Você me pegou Porque tá cheio de gente me olhando Aí a pessoa me pega Vamos jogar Bruno Galhaço Ah, ele já tem um estilo mais Mais urbano Um estilo mais esportivo Não é Mauricinho Tá, Alexandrineiro Alexandrineiro Ele é mais pro romântico e sexy Bem, e mulher? Vamos lá Débora Seco Ah, Débora Seco Ela é bem sexy, né? Sexy e urbano Ela é bem urbana também Mas tem uma pegada bem sexy Paola Oliveira Paola Oliveira já é mais romântica E refinada Juliana Paz Sexy Ela é bem Bem um pouco de refinada Mas ela é bem sexy Bem, gente Vocês gostaram desse bate-bola aqui? Vocês vão ver já já Um pouquinho dessa matéria Aqui No programa Gente Carioca Invadindo a sua casa E quiçá Ficando até lá Tá? Não troca de canal ou não Canal 6 da NET Sempre chegando até você Com o que acontece Nessa cidade maravilhosa Chamada Rio de Janeiro Porque a gente está No primeiro encontro De influenciadores, né? A gente tem que tomar De marcas Pessoas que estão De influenciadores Também estão dando As suas marcas De seus negócios E aí eu fico sempre Pensando assim Se Tá, são os influenciadores digitais E daí? Qual é o que não se faz O que não se faz no mundo? Quer dizer alguma coisa Para vocês que não são influenciadores? Cina Moraes Aqui na Lapa No primeiro encontro De influenciadores digitais